Pela primeira vez na história das Olimpíadas, as medalhas são confeccionadas por uma joalheirinha de luxo. Hoje nós vamos falar sobre medalhas olímpicas e a joalheria show me. Vamos descomplicar? Quando pensamos em medalhas olímpicas, raramente pensamos em jogos olímpicos modernos. A gente pensa logo em Atenas, mas não. As medalhas olímpicas começaram a ser dadas ao vencedor apenas em 1896, data dos Jogos Olímpicos Modernos, que nos lembra Pierre de Coubertin, o grande pai dos Jogos Olímpicos Modernos, que comentamos naquele vídeo sobre a Olimpíada do Luxo. Você já viu esse vídeo? Se não viu ainda, já reserva um tempinho no seu dia para você assistir, porque ele é cheio de ricos detalhes. Pois essa Olimpíada trouxe pela primeira vez uma joalheria de luxo, a show me, para fazer, para confeccionar as medalhas que serão entregues aos vencedores. Essas medalhas foram confeccionadas de uma forma muito especial. Primeiro de tudo, elas trazem raios, raios esses que simbolizam o brilho, mas que também estão ligados à história dessa joalheria, que confeccionou várias tiaras majestosas dentro um hexágono, forma que é reconhecida a França. A França é reconhecida como o grande hexágono. Assim como São Paulo tem aquele desenhozinho, que a gente sempre reconhece, se você mora em São Paulo, você já anda pelas calçadas e você sabe do que eu estou falando. Assim, da mesma forma, as pessoas remetem o hexágono à forma da França. Dentro o hexágono. Esse hexágono feito em ferro. Ferro esse retirado da Torre Eiffel. Sim, o maior símbolo parisiense está presente na medalha olímpica. Nos serviços de, nos trabalhos de restauração, a sociedade que cuida da Torre Eiffel retirou um pouco do ferro. E esse pouco de ferro, e eu vou dar os números no final desse vídeo, esse pouco de ferro é o que está em cada medalha. Assim, essa medalha, além de ser um prêmio, se torna também um souvenir de uma Olimpíada feita na Cidade Luz, cheia de raios, Paris. Chomé. Chomé começou, essa joalheria começou em 1780, com o nome de Mito, porque foi Marie-Étienne, não pense que era uma mulher, Marie-Étienne Mito, que fundou essa joalheria. Em 1812, a joalheria abre na famosa Place Vendôme, de onde nunca mais saiu. E vai ser em 2012 que o grupo LVMH compra essa joalheria. Por que essa joalheria é tão desejada? Eu explico. A hiperatriz Josefina, primeira mulher de Napoleão, era fascinada por joias, muitas joias. e ela comissionou a Nito, tiaras e joias. Eram os favoritos dela. Mais tarde, a segunda mulher de Napoleão, Marie-Louise, ela vai encomendar também sua coroa. rapidamente, eu não precisava nem dizer isso, vocês já entenderam que essas grandes influencers históricas causaram muito desejo a todas as outras cortes europeias que também, por sua vez, encomendaram tiaras para a marca. Entre essas tiaras, um modelo especial, um modelo com folhas de lula, como se fossem folhas de lula, como se fossem folhas de trigo. E aí a gente lembra que lá no início dos Jogos Olímpicos, o prêmio ao vencedor era justamente uma coroa de folha de Oliveira, a folha de Oliveira, de Jogos Olímpicos. E aí a gente traz toda essa história para construir uma joia, uma medalha. Em 1896, a medalha do grande vencedor era feita de prato. Apenas mais tarde, já em 1900, que a gente vai ter uma medalha confeccionada em bronze também. E mais tarde ainda, em ouro. Gente, é um pouco complicado, mas eu vou explicar. O designer Frédéric Fernand criou três tipos de medalhas, duas sendo de prata e uma de bronze, nas Olimpíadas de verão de 1900. Algumas categorias recebiam de prata, outras recebiam de prata também, outras de bronze. Então a gente tinha duas medalhas de prata e uma de bronze, que não correspondiam a primeiro, segundo e terceiro lugar. Elas correspondiam, elas eram dadas apenas ao vencedor. Ginástica, por exemplo, e deixa eu ver o que mais, ginástica e firefighting, é apagar fogo e tiro, ganhava apenas o grande prêmio, a grande medalha do vencedor era de bronze. Foi apenas nas Olimpíadas de St. Louis, nos Estados Unidos, as Olimpíadas de 1904, que nós tivemos o modelo ouro, prata e bronze, primeiro, segundo e terceiro lugar, que nós mantemos até hoje. Deu para entender? Eu tentei falar bem calmamente, porque é complicado o assunto. Se não bastasse isso, o Comitê Olímpico Internacional reviu os vencedores e deu e reconheceu os três vencedores de 1896 e de 1900 com o primeiro, segundo e terceiro lugar. Ou seja, a grande revolução aconteceu em 1904. O Comitê Olímpico Internacional entendeu que os jogos modernos começaram em 1896 e, então, reviu essa condição dos vencedores nas duas Olimpíadas anteriores. Mas, a nossa história é Paris 2024. E, em Paris 2024, nós teremos, sim, as Olimpíadas e as Paralimpíadas. Primeiro, segundo e terceiro lugar, ouro, prata e bronze. E o mais sensacional, dessa vez, as medalhas da Paralimpíada, elas vêm gravadas em braile atrás. Eu acho que, quando a gente fala de inclusão, de reconhecimento, eu acho esse ponto do design muito, muito válido. a gente realmente tem de admirar, porque, geralmente, as Paralimpíadas, as pessoas davam a mesma medalha, e não, dessa vez, a Paralimpíada tem uma medalha toda dedicada a eles. Vamos aos números. Peso, 529 gramas de ouro, 525 gramas a de prata e 455 gramas a de bronze. Materiais, a de ouro é banhada a ouro. Sim, gente, eu também pensava que a de ouro era toda de ouro, mas não, a de ouro é banhada a ouro. A de prata é sólida a prata e a de bronze também. todas foram colhidas de forma sustentável. O que que isso quer dizer? Esse ouro, essa prata e esse bronze já existiam na forma de outros objetos que foram derretidos e então utilizados para fazer as medalhas. Não foi minerado no presente recentemente. Então, a fonte é sustentável. 18 gramas do ferro da torre Eiffel está presente em cada medalha. É isso que faz muito especial. E uma coisa que eu fiquei surpresa, não tinha ideia de que são tantas medalhas. O número de medalhas produzidas foi de 5.084 medalhas. Então, nós teremos 5.084 atletas vencedores nessa Olimpíada Paris 2024. Se você quer saber um pouquinho da Shomé, a Shomé que eu comentei com vocês que nasce em 1780 como Nito e assume esse nome a partir de 1812, eu acho que você devia escrever aqui. Tete, conta mais sobre joalheria e eu vou com certeza falar mais para vocês se vocês querem que esse seja um assunto que a gente conversa por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e que vocês estejam curtindo bastante as Olimpíadas. Deixe seu like. Eu fico por aqui. Olimpíadas.